A tecnologia auxiliando na segurança pública, o cercamento eletrônico é exemplo disso. Nesta sexta-feira, o governo do estado firmou convênio com 21 municípios para o repasse de 1 milhão e 700 mil reais por meio da consulta popular, com o objetivo de ampliar os sistemas de vídeo monitoramento. O ato aconteceu no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio e contou com a presença dos prefeitos dos municípios e do governador José Ivo Sartori. Eu vejo que é mais uma ação que o governo do estado está implementando. Estou aqui representando, na verdade, 21 municípios do estado do Rio Grande do Sul que aderiram a esse projeto do cercamento eletrônico. Vejo muito importante porque a criminalidade tem avançado com muita força. E apesar de todos os esforços que a Secretaria de Segurança está fazendo. Então, quero aqui em nome dos meus colegas, 21 prefeitos aí do estado, dizer da importância deste projeto porque precisamos criar mecanismos de combate ao crime. E eu vejo que esse projeto é um projeto saudável, é um projeto que com certeza trará enormes benefícios para aquele cidadão do bem, para as pessoas que querem o bem. Todas as localidades contempladas com o repasse de recursos fazem parte do sistema de segurança integrada com os municípios, o SIM. A segurança pública, e esse é o entendimento, e tem que ser cada vez mais, não é apenas efetivo e veículos. É claro que eu sei que isso é muito importante e está faltando, embora tenhamos chamado muitos, esteja um concurso em andamento e veículos também estamos entregando. Hoje a tecnologia supri muitas carências e os vídeo monitoramentos, exatamente, o cercamento eletrônico, é exatamente um instrumento tecnológico a serviço de segurança que infelizmente o Brasil usa muito pouco. A Inglaterra, que é um dos países mais seguros do mundo, a Inglaterra tem 8 milhões de câmeras de vídeo monitoramento e é menor que o Rio Grande do Sul. Então isso dá a dimensão de que a tecnologia, a serviço de segurança é muito importante e nós estamos cada vez mais acessando esse processo.